Agora sim, chegou a hora da gente conferir os destaques e os lançamentos da semana com ela, não é comigo, é com ela, Marissa Sampaio. Boa noite, gente. Vamos de comédia nacional. Leandro Hassum vive um grande comediante que, depois de atingir o ápice, decide mudar o rumo da carreira para se dedicar ao drama. Veja um trechinho de Chorar de Rir. Sabe o nome que mamãe me deu? Nilo Perequê. O drama O Retorno de Bem mostra um problemático jovem que volta para casa depois de ficar desaparecido por uso de drogas. Ele é acolhido pela mãe, vivida por Julia Roberts, mas logo ela percebe que bem pode trazer perigo para a família. Vamos acompanhar aí o trailer. Música 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 You need to go home If you really knew me, you'd be done with me I know you No, you don't mom, you don't know me Unlock the door, Ben, right now I told you not to believe me and you didn't listen Ben! All I need is for you to do me just one more of him I'm looking for my son I can tell there's something wrong You need to come home Not without Ben I just need you to please find my son The things that I've done to myself and others We can't save them, but you'll hate yourself if you don't try Just tell me, son, where you want me to bury you I'm not going to die Anyways, here I am, still here So thank you, thank you for it Olha só, o Bives me perguntou a idade da Julia Roberts, Bives Tu chutou, né? O Bives chutou a idade da Julia Roberts Acho que tá próximo aos 60 anos de idade Não! Tá louco! Como não? Bem menos Mas Pretty Woman já faz o quê? 30 anos! Mas olha aí, ela era muito novinha Não, não, ela tem 50 anos Quantos anos aí, produção? 50 e 1 51 Então faltou 9 Lembrando que a Julia Roberts roubou totalmente as atenções, né? O foco do Oscar quando ela apareceu, todo mundo ficou Ai meu Deus, a Julia Roberts Pois é, se ela tivesse 54, 57, né? Enfim, eu acho que não faria de querer A gente conhece ela há muitos anos, essa que é a verdade É verdade, mas ela tá muito bem Mas eu não te chamei aqui pra falar da Julia Roberts Não, ih, lá vem, tá bom Eu te chamei aqui porque tu sabe que filme de terror eu nunca vejo trailer sozinha, né? Aí me chama que eu tenho mais medo ainda Se tu lembra do filme Corra, que na verdade foi um marco no cinema por ser um filme de terror psicológico, sobre racismo Inclusive ganhou o Oscar, o diretor e roteirista, que é o Jordan Peele E então, ele tá de volta com um outro filme de terror Tu quer ver o trailer comigo? Me dê a mão Então vamos ver o trailer Vamos então ver o trailer do filme Depois eu vou falar, é protagonizado pela Lupita Nyong Que também ganhou o Oscar, ai, ai, ai E se chama Nós Tá bom Pode rodar Isso é um clássico aqui É bom O que o que eu vou falar com a foto é meu? É sobre as drogas É não é sobre as drogas, é uma dope música Não tem drogas É em ritmo Doce E aí você tem Não acredito que tem Dave Did eu hear que Gaebe tem a boca? Cabe, tá? Ele não é Não, não, não. Eu acho que é o Vodka Clock. Oh, sim. Onde está Jason? Jason? Where were you? Eu não sabia se você estava perdido. Fique com você. Eu vou te manter você segura. Vodka! Vodka! Tem a família em nosso driveway. It's probably the neighbors. A John Scavel family? Can I help you? Zora... Put your shoes on. If you wanna get crazy... We can get crazy! What are you people? It's us. They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. They won't stop until they kill us. And we kill them. And we kill them. Be careful. Oh! Forte, hein? Nossa! Eu acho que eu já sou o malvado de mim mesmo. Deve ter um bivisbonzinho. Tu entendeu mais ou menos aí qual é a história, né? Tem uma família que vai pra um final de semana numa praia e tal. Tá. E coisas estranhas começam a acontecer. Até aí tudo bem, né? Todo filme de terror é assim. Tudo bem? Não. Todo filme de terror praticamente tem essa ideia, né? Tá. Vamos pra uma casa e coisas estranhas começam a acontecer. Só que neste filme as coisas estranhas... São eles mesmos. É uma outra família idêntica a eles. Que começam a persegui-los. E o filme é mais ou menos essa pegada da gente questionar os demônios internos, talvez. Tá. Que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Isso é verdade. Talvez. E é por aí. É verdade. Quem não sabota... Não posso falar muito pra não dar spoiler, né? Também. Apesar de que o trailer já entrega bastante coisa. Eu já vi o filme. Sim. Mas... No dia a dia já é assim. Quem é que faz as maiores maldades com nós mesmos? A gente. Quem é que sabota a nossa dieta? A gente. Ah, pois é. Né? Quem é que não se arruma direito? A gente. Pois é. Mas aí eles vão um pouco mais longe, né? É, vão porque daí eles têm consequências físicas disso. Lá por determinado momento do filme a gente pensa, ah, será que alguém tá imaginando e tal? Mas não é imaginação de ninguém. Além das cenas, os sustos, que um bom filme de terror tem que dar susto, eu gostei da história. Fiquei pensando... Tá, e aí? Sempre fica aquela... Como nós vamos resolver esse impasse? Quem são eles? A gente vai ter que esperar até o final. Quem são eles? Exatamente. Realmente somos nós? Exato. Muito legal. E lembrando que esse diretor, Jordan Peele, ele sempre, ele se ficou, né? Notabilizou por fazer um filme de terror. Aquele filme O Corra, que contava a história de um homem que passava por situações de racismo que levaram a consequências até mesmo que poderiam levar a morte dele, etc. Enfim, começou a ser perseguido e tinha bem a questão racial. Este filme, apesar de ter elenco negro, mas é uma família... Não tem essa questão no filme, entendeu? Não é um terror racial, um horror racial como ficou intitulado o gênero que ele praticamente criou, o Jordan Peele. Não, é uma família que vai tirar um fim de semana e coisas acontecem lá, mas não é esse o mote do filme. Eu não gosto de filme de terror, geralmente porque é um acúmulo de sustos e às vezes o roteiro é aquela coisa que a gente já tá manjada, é muito sangue e por nada, tá? Só que esse parece ter uma trama bem legal, então esse é interessante. Bem legal o elenco e é legal também de perceber a diferença da atuação do elenco de quando eles estão interpretando a família normal e a família de terror deles, né? O olhar já muda. Exatamente. A Lupita Nyong'o tá sensacional. Nem precisava dizer isso, mas ela quando interpreta a sombra dela, que eles chamam de sombra no filme, ela tá muito assustadora. Bacana essa dica. Impressionante. Então, fiquem de olho e estreia amanhã também. E agora, Bis? E agora? A gente separou alguns trailers muito legais que foram lançados nos últimos dias de filmes que vão estrear em breve, então pra você aí de casa já colocar na agenda e tu também, tá legal? Ok. Pode começar a rodar aí que a gente vai acompanhar e comentar aí sobre alguns deles. Bom, esse aí eu te perguntei, né? O que tu tinha achado? Vingadores Ultimato. Essa cena é bem no finalzinho do trailer que aparece a Capitã Marvel. Já tá gente chipando o Thor com a Capitã Marvel, um monte de coisas, só por causa de 5 segundos de cena, acredita? Mas ele tem namorada. Não. Não tem mais? Não tem mais. Foi? Junto? Talvez o Valkyria, né? Não sei, não sabemos. É, mas ó... 16 de maio, estreia Kardec. O filme Kardec, Allan Kardec, o maior líder do espiritismo no Brasil, no mundo, na verdade. Esse vai mexer com a bilheteria, especialmente aqui no Brasil. E é do mesmo diretor do Nosso Lar, que é um filme que foi um estrondo de bilheteria também, né? Exato. Que tinha essa pegada do espiritismo, então... A qualidade espírita brasileira é muito grande. Nossa! Certo que eles estarão lá. Toy Story 4, que é uma das grandes animações que estreia esse ano, esse ano cheio de estresse de animação e filmes vindos de animações como Rei Leão, Aladdin, tem Toy Story também, tem outras animações legais, provavelmente tô esquecendo de alguma, mas esse ano é forte. Eu achei que tinha mais. O que? Toy Story 4. Toy Story 4. Pois é. Tem aqueles especiais lá, né? Que a gente não conta. E, finalmente, era uma vez em Hollywood, que estreia dia 15 de agosto. Olha, o Tarantino, Quentin Tarantino, juntou Leonardo DiCaprio e Brad Pitt no filme. Isso é muito bacana, porque muitas vezes eles foram comparados e o Brad Pitt interpreta o dublê do Leonardo DiCaprio lá na Hollywood do finalzinho dos anos 60. Sim. Então, este é o nono filme do Tarantino e ele prometeu há um tempo atrás que na carreira dele ele faria só 10 filmes e depois ia se aposentar. Então, o penúltimo. Então, vamos ver se realmente é o penúltimo. Pois é. E sempre com o filme do Tarantino tem um grande elenco. E... Nossa, Margot Robbie. Sempre. Sempre tem um grande elenco. Bom, e pra continuar, ah, nossas redes sociais. Anota agora. Anota aí por quê? Já vai pegando o celular. Vai anotando que depois a gente vai dizer por quê. Anotem aí as redes sociais da TV. Eu queria dizer que lá no nosso Instagram a gente colocou um vídeo na IGTV ou IGTV. Não sei qual a melhor forma de dizer. Isso é Instagram? Lá no Instagram sabe que tem um lugarzinho lá só pra colocar vídeos mais compridinhos e tal. Isso. Que se chama IGTV. Esse vídeo que tá aparecendo aqui, ó. Pode mostrar aqui. Esse vídeo aí que foi a nossa entrevista com o Lucas Veloso do filme Parque dos Sonhos e a gente soltou lá. E se a galera curtir esse formato... Claro, isso aí pra ver com o celular deitadinho na horizontal, né? Se a galera curtir esse formato a gente vai colocando mais e mais vídeos do Conexão lá. Sim. E outros vídeos da UbraTV também. Que bacana. Então fica a dica aí. Tá rolando o promo do filme Parque dos Sonhos lá no nosso Instagram também. Então, quem quiser acompanhar, não sei se ainda dá tempo, se já não saiu, mas vai lá. Sempre rola promo de ingresso no nosso Instagram. Então segue a gente lá, UbraTV Oficial. Também tem o nosso Facebook. Ah. Facebook.com barra UbraTV também tem promoções. E falando em Facebook... Tá lá, ó. Vamos olhar o nosso Facebook? Tá aqui, ó. Porque... Duas coisas do nosso Facebook, tá? Vamos olhar ali no topo, pode subir um pouquinho, que tá rolando uma promoção do filme Capitã Marvel. Tcharam. No nosso Facebook. Capitã Marvel já tá chegando a 800 milhões de dólares em bilheteria. É uma coisa absurda a bilheteria desse filme. Em termos de filme solo, olha Pantera Negra que se cuide, pra falar a verdade. Então, tudo aquilo que disseram, nada deu certo. Será que a Marvel vai ficar... Será que a Marvel vai ficar no topo, Marissa? Eu tô pensando... Se os Vingadores, a Guerra Infinita ficou no topo. A gente ainda tem os Vingadores Ultimato. E esse tá indo bem. Que liga com o segundo filme? Será que a Marvel fica na trinca? Fica na história? Eu acho que sim. Primeiro, segundo e terceiro lugar? Não sei se primeiro, segundo e terceiro, mas... Segundo e terceiro talvez. Primeiro é Avatar. Eu acho que nenhum filme vai chegar a quase 3 bilhões de bilheteria. Não vai sair o 2? Vai sair um dia. Não sabemos quando. Daí quando ele soltar o 2 e o 3, a gente já vai ter esperado tanto tempo que a gente vai ir correndo ver de novo, porque a gente vai ficar, meu Deus, eu preciso ver. É que eu já acho que tem uma geração pra trás, vai ter que assistir o primeiro. É, vai. Faz tanto tempo que estão prometendo. Foi em 2009, se eu não me engano, faz 10 anos. Ah, mas eu aposto forte em a Capitã Marvel, que tá indo muito bem. Sim. E depois, já na sequência, o Ultimato, né? O Ultimato vai estar ali entre os três maiores de todos os tempos, sem dúvida alguma. Só resta Star Wars pra ver se chega lá, mas acho difícil. Acho que não. Acho que não, porque os fãs de Star Wars já não estão muito felizes com os rumos e tal, enfim. Mas temos até o fim do ano pra discutir isso. Último recado. Além disso, nós temos outro presente para os nossos telespectadores. Vamos de novo lá pra nossa fanpage? Porque os cinco primeiros que enviarem a frase eu quero ingressos por nosso inbox. Tá aqui, ó. Que é aqui, ó. Pode mostrar aqui o nosso dedinho. Você clica em enviar mensagem, ó. Vem pro plasma aqui pra gente mostrar. Ali, ó. Enviar mensagem. Então, quem for enviar mensagem, põe lá. Eu quero ingressos que vai... Os cinco primeiros, tá? Tanto do horário das seis e meia agora, quanto da reprise, da reapresentação, ou horário alternativo, vão receber os cinco primeiros, vão ganhar um par de ingressos para o UCI Cinemas, que é aqui no Parque Shopping, aqui em Canoas. Isso. Que é maravilhoso este cinema. E vale pra qualquer filme. Vale pra qualquer filme, para qualquer dia, para qualquer horário. Então, que presente, né? Bacana. É um baita passeio. É um baita passeio. O pessoal da produção tá bem afiado. Já fez a demonstração toda aqui, ó. Eu quero ingresso. Parabéns. Só que não vale, tá? Não, produção não. Não adianta vocês aí, do suíte... É de fora da Ubra TV. É, não vem com essa. De fora da Rádio Mix, de fora da Ubra, nada a ver com a gente aqui. Tá bom. E pode concorrer. Então, só lembrando, só vale para os cinco primeiros que escreverem eu quero ingressos. Tá ali já no nosso GC, ó. Eu quero ingressos. Manda aí correndo, gente. Ainda dá tempo. Se não rolar agora, assiste no horário alternativo e tenta outra vez. Ok? Estamos chegando no outono, na sequência tem o inverno. Ah, sim. Ih, é uma época... Tu viu que eu estou de outono hoje? Pois é, é uma época de extrema elegância e aqui está a Mareça como sempre muito elegante. Ah, eu adoro esse tipo, adoro roupa quadriculada, amo esse estilo assim, xadrez e tal, sim. Vermelho, cor mais linda do mundo, tu sabe por quê? Não, não faço a menor ideia. Cor mais linda do mundo. Uhum, vermelho paixão. Esporte clube internacional, né, antes que achem que é outra coisa. Tá bom. Então, o que tu acha dessa cor? Tu acha bonito vermelho? Eu acho, eu não tenho nenhum problema com vermelho, eu acho uma cor muito bonita, muito bacana. Mas a camisa eleita, a camisa mais bonita do futebol mundial é a do Grêmio. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu falar. Mas o estádio mais bonito do mundo é o estádio Beira Rio, gigante da Beira Rio. Isso, como um estádio que foi reformado e não um estádio novo. Porque a gente já tinha casa e vocês têm uma casa alugada. E aqui nós vamos parar, temos que terminar o bloco, tá? Mas não tão tão mal quanto Corinthians, então vamos parar por aí. Estudividade. Ai, tristeza ainda o Maracanã, mas uma outra hora a gente falar sobre isso. Ah, mais isso, tem mais isso aí. Ai, Brasil.